Quatro pré-candidatos à presidência estiveram em Salvador durante o dia 2 de julho. A data marca a independência do Brasil na Bahia com a expulsão dos portugueses em 1823. Simone Tebet, do MDB, e Ciro Gomes, do PDT, participaram do tradicional desfile cívico. Na rede social, a senadora postou uma foto ao lado de Ciro com a legenda Bahia é terra de todos, adversário não é inimigo. Ciro também postou uma foto com Tebet e sobre o encontro escreveu Democracia é isso, convivência harmônica e respeitosa. Eu sou velho assíduo nessa manifestação do 2 de julho e gosto de que todos os outros candidatos façam a mesma coisa porque o Brasil precisa achar um caminho em que nossas diferenças ideológicas não sejam feridas pelo ódio, sabe, pelas paixões despolitizadas, porque isso está rasgando a nação brasileira. O ex-presidente Lula, do PT, também participou do cortejo do 2 de julho. Acompanhado de aliados do PT na Bahia, ele seguiu pela multidão ao lado do pré-candidato a vice na chapa dele, Geraldo Alckmin, do PSB. Após o desfile, o grupo seguiu para a Arena Fontenova, onde foi realizado um evento para militantes do partido. E eu queria citar uma parte do que diz o hino da Bahia. Nunca mais o depotismo regerar nossas ações. Com tiranos não combinam os corações brasileiros com nossos brasileiros corações. Seja tomados pela alegria, pela coragem e pelo axé da Bahia. Enquanto os outros pré-candidatos caminhavam no tradicional desfile cívico, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, participava de uma motocicleta do outro lado da cidade. Antes do grupo sair do farol da barra em direção ao Parque dos Ventos, o presidente discursou em cima de um trio elétrico. Aos motociclistas aqui presentes, muito obrigado a todos vocês por estarem aprilhantando este momento de 199 anos de dependência da nossa Bahia. A liberdade em duas rodas, materizada por vocês agora. Essa foi a primeira vez que os quatro principais pré-candidatos à presidência visitaram uma mesma cidade no mesmo dia. O eleitorado baiano é o quarto maior do país, com 11 milhões de pessoas. Agência Rádio Web, de Salvador, Lorena Dias. Sous-titrage Société Radio-Canada Pariton Pariton